Olá pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos, eu sou Cris Cohen e nesse vídeo de hoje eu quero falar com vocês como e por que os narcisistas fingem chorar. Por que gente? Porque muitas vezes eles choram, parece real, mas eles não estão chorando de arrependimento chorando, porque eles fizeram algo que não foi legal, que eles não vão mais fazer aquilo, não, eles choram de desespero eles estão pensando neles, o que eles estão perdendo ali. Então foi um vídeo que eu assisti e aí eu falei, eu tenho que gravar um vídeo sobre isso era um homem chorando, um narcisista chorando, desesperado, de joelho no chão, porque a mulher dele descobriu que ele estava atraindo e falou, chega, acabou, eu não quero mais você aqui, some, sai daqui agora. Então esse homem chorava de soluçar e você fala, tadinho, coitadinho, se arrependeu. Não! Ele estava ali desesperado. E agora eu não tenho pra onde ir, onde eu vou dormir, aonde eu vou morar, como que eu vou pagar as contas, como é que eu vou comer, como é que eu vou ficar. Então é tudo sobre eles. Quando eles estão chorando ali na sua frente, é sempre pra te manipular. Se eles estão chorando ali, é porque eles não têm pra onde ir, é porque eles precisam de você, do que você está dando ali, oferecendo pra eles, mas eles vão fingir que esse choro é porque eles te amam e não querem te perder. Essa moça no vídeo estava bem firme e decidida e quanto mais ela falava, some daqui, mais ele desesperava. Ficou desesperado. E o mais interessante é que muitos deles não gostam quando a gente chora, eles acham que a gente está fingindo, ficam com raiva. Por quê? Porque eles usam o choro pra manipular. Então eles acham que a gente não sente também, verdadeiramente. Então quando você está chorando, muitos deles acham que você está ali fazendo aquilo de fingimento pra manipular. Assim, desse jeito, já aconteceu comigo em várias situações, alguns nem tentando não conseguem chorar. Os que são mais frios que alcoolistas, eles não conseguem, tá? Aí eles vão inventar desculpa, que eles sabem como controlar, que eles aprenderam num treinamento, como segurar a emoção, tudo mentira. É porque eles realmente não conseguem demonstrar nem fingindo. Agora tem uns e umas que vão além, choram, saem até lágrima, gente. Faz aquela cara de desespero, de coitadinho, de coitadinha. Eu já vi casos de narcisistas que na época eu tinha amizade e me contava essas coisas. E eu achava que era outra pessoa, porque a pessoa falava que era outra pessoa. Ai, toda vez que eu vou falar alguma coisa pra essa pessoa, a pessoa começa a chorar e eu não consigo falar mais. Era ela que fazia isso com as pessoas, quando as pessoas confrontavam ela pelas atitudes maldosas. Assim, hoje eu sei porque Deus revelou e abriu meus olhos espirituais, mostrando todas as intenções do coração e as coisas que essa pessoa me falava por telefone, no convívio ali, pessoalmente, muitas vezes, depois eu fui ver que era ela que fazia e não a outra pessoa, como ela dizia. Então, eles são capazes de fingir o choro sim e depois, quando eles conseguem o que eles querem, eles estão rindo, se controlando ali com a mão assim, mas tá assim. Consegui, consegui. Desse jeito. Não dá pra acreditar e confiar, tá? Porque, lógico, você vê a pessoa chorando, nós que temos um bom coração, que temos compaixão e esperança na mudança do próximo, né? Acreditamos e vemos o melhor no ser humano. Não, dessas pessoas não tem verdade e algo genuíno, não. A intenção do coração é realmente que você continue ali pra que eles não percam os suprimentos. Por isso é tão importante a gente ter conhecimento, saber com quem a gente tá lidando, pra gente se prevenir, porque você fica, né? Se você cai nesse choro deles, nesse fingimento, só pra te manipular, o abuso vai piorando cada vez mais, porque eles sabem que ali eles conseguem tocar teu coração. E aí, quando for preciso, eles choram de novo. E aí você vai e fica ali de novo. Não carregue esse peso que não te pertence, não é sua responsabilidade, tá? Se a pessoa errou, como foi esse caso, traiu a pessoa. Tinha provas ali. Imagina quantas vezes essa mulher já não passou por isso e chegou o limite de ela estar expulsando ele dali. E aí, é isso mesmo que tem que acontecer, porque a pessoa com esse transtorno, ela não quer mudar. Ela não vai deixar de trair, não. A não ser que seja um milagre e essa pessoa se permita passar por isso. Mas eles não querem. É muito mais fácil, né? Jogar no outro, se fazer de vítima e continuar recebendo o que precisa. Pra que que eles vão mudar se manipulando, consegue ter o que quer? Pra eles é isso que importa. Não importa os seus sentimentos, não importa os valores morais, né? De que isso não é legal fazer com a outra pessoa. Não, por isso que eles não mudam. Então, mudamos nós, né? Mudamos de endereço, mudamos de relacionamento. Se você não é casado, casada, mais fácil ainda, sabe? Porque não vale a pena cada segundo da sua vida num relacionamento tóxico com pessoas assim que estão ali fingindo, gente. Fingindo. A gente sente, no fundo a gente sente. Já aconteceu comigo, com pessoas próximas chorando ali. Eu falando, peraí, mas não faz sentido esse choro. Né? Cadê o arrependimento? Cadê a verdade? Desculpa, desculpa, eu não queria ter feito isso, foi o inimigo. Tá? Mas você já deu desculpa antes, perdoou e a pessoa continua pedindo desculpa? Eu não quero mais as desculpas, eu quero ver a mudança de atitude. Então, se você tá num relacionamento que você já passou por isso várias vezes e toda vez que essa pessoa chora, você acaba ficando ali com dó e acaba cedendo e essa pessoa não muda, continua fazendo as mesmas coisas ou até pior do que antes, saiba que isso é abuso. Que é uma pessoa que é manipuladora e tá usando o choro só pra tocar seu coração e conseguir tirar de você o que eles precisam ali. E é isso, gente. Eu deixo aqui essa mensagem nesse vídeo de hoje. Espero ter ajudado. Deixa seu like se gostou. Compartilhe com as pessoas que você crê que vai ajudar. E se inscrevam aqui também, se vocês ainda não forem inscritos. Fiquem com Deus, beijos no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!